Bom dia, eu sou a Delci Lutz, sou de Novo Hamburgo e estou representando os microempresários hoje aqui em Brasília pela facilidade que eu também consegui a ser assistida pelo Sebrae fiz os cursos de conhecimento junto ao Sebrae para conseguir legalizar o meu trabalho para trabalhar em cima dos figurinos que eu faço eu atendo as escolas, atendo as entidades que temos por lá que são também do teatro e eles precisam do documento, também são legais e eu preciso também estar legal para conseguir fazer esse trabalho para eles e ofereço esse trabalho, tenho nota e só agradecida ao Sebrae por isso